Vamos a ver aqui na imagem César Araújo, é um médio uruguaio de 21 anos, contratado pelo Orlando City ao Montevideo Wanderers. Pablo Mari, abertura de Mari, para Gabriel Martinelli, combinação Martinelli, vai atirar Martinelli, golo! É golo do Arsenal, ainda não estão cumpridos 5 minutos no estádio Exporia e marca já a equipa de Miquel Arteta. Fakundo Torres tem um passo no Tavares. Torres, shoots, scores! Odegaard, Fato again in from behind, but Odegaard stays with it. Slips it through, Jesus, shot, goal! A velocidade tremenda, control e passe, cambiando os perfiles para Thomas Partey, muito bom futebolista na metade da cancha para o Arsenal. Para Elganes, Thomas Partey, Granillaca, Partey, Dejou para Odegaard, Odegaard, Odegaard entregou para Bucayo, saca, 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 saca! El remoto de Marcos, e metió a bala dentro! ¡Dala! Dejou para Odegaard, 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 Od